Fala sim eu abro, vai, vai! Espereço de Deus! Trovão! Ah, fazer a recarga full! Fazer a recarga full! Eita! O que rolou aqui? O que rolou ali? Deixa aqui a live, achei! Tchutchuru 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 Miguel, você acha que você nunca fez tantos anos na sua vida né Miguel? A cada 50 reais eu aumento uma hora Moleque, se eu for fazer isso eu to fudido Por causa que dai vem o Kelvin Não, quero não Pareceu que eu ganhei o titulo de VIP 7 Mas eu sou VIP 8 Fechei a full Vamo ver Não Guilherme, você ta louco isso dai? Não, mas tu tinha que pôr umas 7 horas de live, ta ligado? Não velho, ai ia dar Eu não ia conseguir bater os horários não Tu botava 3 Ah relaxa, é bom que o fudente perdeu, e os vintão dele já perdeu Tchutchuru Tchutchuru Eu não vou falar isso, mas eu dou minha bunda se eu perder Mas eu vou tomar cuidado na minha escola Toma cuidado que o Nomad vai cobrar hein A gente tem o Nomad e o Chroma hein Não não, o Chroma ai ele já vai curtir Ah ta Cadê eu, vamo abrir Tu já viu a foto do Nomad na praia Qual a arma que pode vir, pode vir super quebra, será? Não Que isso Super arma só vem Kit, vento, geladeira E alface E ventosa E ventosa, é, eu acho Se eu pegar uma arma de fer Agilidade 4 é foda Quebra fogo e trovão não vem ainda Ó Vamo lá, eu vou pegar O super fogo Eu vou pegar o super fogo Agora eu fiquei louco Vou pegar o super fogo, vou fazer uma... vai Guilherme Vai Guilherme, joga um... joga um negocinho Joga um negocinho, joga um negocinho Joga um negocinho Dentro tem 48 em Coruja Pode abrir, pode abrir Avatar Pode abrir o baú Fala sim eu abro Vai, vai Trovão 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 é melhor Cara, eu gritei e meu irmão xingou lá de baixo É galera Trovãozinho Toma, trovãozinho Trovão Esse baú foi do que? Foi da recarga ou foi da recarga? Trovão, trovão porra Caralho Trovão 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 velho Deixa eu ver, eu paguei uma das 2k É por isso que eu e o Miguel nem tem Você tá citando muito o meu nome aí Já foi até ameaçado de morte aqui no jogo É verdade Pax tá forte atrás de mim aqui Tô nessa daí Pax tá forte atrás de mim aqui Tô nessa daí Mano Pax tá querendo fazer vida Pegamos o trovão Não, velho, eu não mereço isso tudo não Caralho Venda o super trovão, 50k de cupons Quem quer? Eu compro, manda É limitado, velho? É limitado Deixa eu equipar aqui Antes que der Sem agora, manda lá na Miguel Empadas Caralho, pegamos o trovão Obrigado meu coach avatar, meu coach tt O que é esse? Boa É o homem Agora acabou, o trovão não tem como perder mais nada Sou estagiário, cara Olha o PC novo Comprou? 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 Ah, não começa não Não começa não Comprou? Por que que eu não posso... Já transferiu, já transferiu Caralho aqui, não começa não Caralho, já transferiu já Ai, deixa eu pegar só a conquista da... Nossa, só uma vez mesmo Só uma vez e vai? Olha, eu quero meu título também de negócio de passe, esses vagabum Cadê o do Perin, velho? Manda pro Du, velho Caralho, pegamos o trovão, velho Mano, nem o bruxo que fez 4 recargas pegou, velho É o momento e vem tipo o Perin, hein? 4, viada Ou, acho que ele fez 4, sei lá Você não vejo tipo... Você não vejo tipo... Você não vejo tipo o bruxo sem cá de cupô? Sei, sem querer Já usei Já tem um print aqui Print privado, pô Bom, rapaziada Estamos a 13 horas e 40 minutos live Agora é quase 5 da manhã Veio uma coletinha aqui Vamos ver o que que veio nesse negocinho Fez pezinho, pedrinha Belezinha Pessoal, a gente já fez BD Mano, tô fazendo uma live aqui tudo De 24 horas Eu já consegui gravar 2 vídeos e meio Esse é a continuação do outro Só que... Ah, eu gravei o BD também já, mano Já gravei o BD Quero ver, mano Pra poder organizar tudo certinho pra vocês depois, mano Vai ser tenso, velho Por causa do sono Eita, pô Mas tá bugando esse negócio aqui, velho Vamos coletar aqui Show Mano, tá bugado isso aqui, velho Tá tenso E se eu abrir de 1 em 1 Será que vai ok? Deu mais um XP Balzinho Deu mais pedrinha QW Mano A QW tava jogando, hein Tempo atrás Cara, cheio de cartinha aqui Cheio de anel Mas aqui não faz nada Esse aqui Mais um... Se eu tivesse... Não Aqui não Faltando muita pouca coisa Pra fazer muita coisa Aqui tem esse Malásia Vou pegar esse baú Final da boa sorte Não quero Penção do mestre Não quero Será que... Se pá eu vou tentar umas compro 4 E vou tentar o fortalecimento da roupa, mano Deixa eu ver como é que tá aqui Não Donzinho a gente já pegou Esse aqui Vamos lá Fazer umas compro 4 Só poupar a continha um pouquinho mais Usando aqui Ok, vamos lá Composição Cadê minha arminha? Aqui, ó Isso aqui vai ser sim símbolo mesmo Só pra gente tentar ganhar o máximo de FC possível Mano, vou tentar algum fortalecimento aqui Deixa eu ver se eu tenho pra trocar alguma coisa Troca medalha Pedrinha D5, beleza Confundir o que der Faz essa Deixar uma Essa sem nada Se fizer duas Hum... Quase foi perfeito E agora? Esse aqui dá pra ir, hein? Vai! Boa! Roupinha 6 Excelente Chapéu tá 3 Chapéu dá pra ir assim também, pô Toma! Sucesso, mano! Que isso! A gente tá com um começo maravilhoso aqui no Dedetank Brasil nesse servidor novo, hein? Mudar umas compos Vamos... Gastar todas essas composas agora aqui Sucesso... Cadê minha roupinha? Vamo lá Bora que bora Acabou pedra, mano Tem bastante missão pra gente querer fazer ainda Entrou umas agora meia-noite Veio o Y, só que eu não vou fazer agora Porque eu já fiz uma de começo Ah... chapéu Mostrar o hall pra vocês, mano Tem muita gente forte aqui, rapaziada Muita gente forte Sorte, acabou Se a sigilidade acabou, perdão Foi... Foi... Ou coisa boa Acabou Agora o resto aqui é só tristeza, mano Opa! Foi... Cadê? PS Não foi Vamo ver como ficou a continha Vamo equipar você Vamo equipar você Chapeuzinho Vamo dar um ok 7k e 100, mano 7k de FC Ok Ok A nossa... A nossa sorte... Vamo ver como é que tá Esse trovãozinho aqui foi maravilhoso, ó Anticristo Tá com 6 e 200 Ban 6 e 400 Brendo Rafael 6 e 400 É... Tamo bem Dá um destaque pro Zoro aqui, ó O Homem Único nível 21 Rapaz, o Senhor tá 19 Eita, os meninos tá roxando missão lá, hein Rapaz, eu tô 17 Eu fiz o que errado aqui que eu tô atrás do XP Algo de errado não tá certo, não Algo de errado não tá certo Ahn... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas missões Nível Shopping Tempo on Tem que fazer PVP de IVG Arma a gente pegou o máximo Roupa Faltou 1 Chapéu nada Auxiliar Ah, tem auxiliar aqui, ó Já vamo pegar Acho que aqui esse de... Esse evento a gente já zerou tudo É, já pegamos todos Tem que usar esse Tem que usar aquele Força de combate É só 10k ao próximo Nível é só 20 É só o usuário pegou Fortalecimento a gente fez Recarga Já fez Consumo a gente já fez É, eu vou ter que rushar alguma coisa Eu tô na live, mano Acho que eu vou rushar Vou fazer esses daqui Pra pegar o XP tudo É, tá show Rapaziada, ó, 7k e 100 Atualmente a gente é top 1 Do servidor 11, tá? Eu acho que quando eu postar esse vídeo Já vai ter um pessoal muito mais evoluído Mas agora, ó Dia 10, 9 às 4h44 Eu e o Coruja estou topinho Não, brincadeira, brincadeira Mano, eu tô com muito sono A gente tá chegando a 14h de live Ainda faltam 10h15min É isso, vamo que vamo Deixa o like, tamo junto, é nóis